Fala aí jovem de boas, aqui é o Caixa e hoje vamos para mais um vídeo novo aqui do canal, hoje vamos para Lego Wars. Galera, nesse vídeo eu queria pedir a colaboração super de vocês aí, para vocês avaliarem como que está o áudio, como que está o vídeo desse cara, como que está a qualidade de áudio, como que está a qualidade de vídeo. Então, avaliem aí para mim, por favor, sem mais delongas, vamos conhecer Lego Wars. Eu estou postando uma partida nova aqui para mostrar para vocês desde o início, logo de cara, ele está totalmente em português e é uma excelente opção para quem gosta de Minecraft, para quem gosta desse tipo de jogo de criação. Aqui você tem alguns modos, que seria o modo aventura, o modo sidebox, o modo mapa galáctico e jogar online e outros modos. Então, só para entender mais ou menos, o modo aventura é como se fosse o modo campanha do jogo. Esse modo aqui, que é o modo sidebox, sidebox é onde você vai encontrar outros players também no mundo, né? Eu acho que é um modo de, tipo assim, para vocês entenderem mais ou menos como funciona, Sea of Thieves, ele não é caracterizado um jogo de mundo aberto, ele é caracterizado um jogo sidebox. Então, para vocês mais ou menos entenderem, é onde você está no mundo e você pode encontrar outros players dentro desse mundo. A gente vai botar no modo aventura, que é um modo bem bacana. O jogo, como eu falei, está tudo em português, dublado, tá? Daí, é assim que começa o jogo, você já cria o teu personagem, né? Basicamente, ele é bem de exploração e aí eu vou mostrar para vocês como que é esse primeiro início do jogo. Bom, essa é a tela de personalização, onde a gente vai estar personalizando o nosso avatar, né? Eu vou colocar aqui o personagem masculino, eu vou pegar um personagem que eu achei bem daorinha, que é, tem um chapéuzinho aqui de Papai Noel, que pode botar. Cara, esse papel de Papai Noel está mó da hora. Vou deixar o papel de Papai Noel, achei da hora. Cabelo, pode botar nele, barba, só que eu não tenho ali, tá vendo? Alguns itens já tem disponíveis, outros não tem. Eu vou colocar esse meio que de explorador aqui. Aqui a luva, aqui a cuequinha dele, a calça. Eu vou deixar, deixa eu ver se eu boto a maré. Não, vai ficar feião, deixa o branco mesmo. É... O que é isso aqui? Ah, é tipo uma mochilinha. Posso botar... Ah, não, não tem capa, eu vou falar. Posso botar capa. Bom, beleza, eu botei... Não sei se eu botei essa mochilinha, mas beleza. Vamos que vamos. Assim que o jogo começa, você já escolhe... Você cai no mundo aqui, né? E você cai ao estilo Apex Legends, né? Recreio Pirata. Esse nome que ele falou é o nome do mundo. Bom, então começando aqui, né? O que que acontece? Eu dei um corte aqui, porque assim que começa, tem um cara que fica falando no tutorial, ele fala pra caramba e não deixa a gente continuar o jogo aqui. Teve que eu interromper, então eu cortei. É o seguinte, assim que você cai no mundo, né? Cai no estilo, como eu falei, Apex Legends, né? Você tem a tua nave. E tá vendo esses blocos dourados aqui? Você tem que coletar esses blocos dourados. E como que você coleta ele? Fazendo quests que estão espalhadas por esse mundo. Daí, assim que começou a cair aqui, logo depois do pouco caiu o meteoro, aí tu vai lá no meteoro. Quando tu vai no meteoro, você pega uma ferramenta de interação com o mundo, que nesse caso aqui, é essa ferramenta. Só que nos outros mundos, elas, aparentemente, vão trocar. Eu ainda tô começando, eu só cheguei só até o segundo mundo, mas, cara, eu achei esse jogo extremamente interessante. Ele diz que você tem que se tornar um mestre construtor e interagir com tudo que tiver ao seu redor. Então, o que basicamente você vai fazer? Você vai ter que ir naqueles pontos lá, onde tem aqueles cubos dourados, tá vendo? Tem mais outro ponto ali no mapa. No mini mapa, no canto superior direito, vai mostrar onde tem os pontos ali, ó. Onde tem esses quests pra mim fazer. Uma é aqui, essa senhora aqui. O outro ali, onde tem esses blocos dourados. Eu vou ter que fazer essa quest pra essa galera. Depois que eu fizer a quest pra essa galera, eles vão me dar o bloco dourado. Eu venho aqui, conserto a nave e vou para o próximo mundo. Só que quando eu estiver nesse mundo, eu tenho que coletar imagens. Porque, por exemplo, aqui. Aqui eu não tenho nada, ó. Ele não permite nem eu entrar no meu inventário porque não tem nada ainda no meu inventário. Então, eu vou coletar a aparência aqui, ó. Aqui eu tô coletando... Novo tipo de descoberta liberado. Objetos. Olha lá. Eu tô coletando objetos pra eu poder fazer os objetos aqui, né. Então, vamos lá. Já vou falar tudo pra vocês como é que acha os dinheirinhos ali do jogo. Vocês viram que eu achei ali um dinheiro. Daí, basicamente, você mira aqui assim que ele tiver essa faixa verde aqui. Você tem ali, ó. Desbloquear, remover e 750. Então, vocês... Não se preocupam com o dinheiro, não. Primeiro vai só desbloqueando. O que você desbloqueia? Tudo? Tudo que você passar, que esse negócio ficar verde, que aparecer, você desbloqueia nesse início. Tudo mesmo. Plantas, animais e bichos. Aqui, ó. Um porquinho. Depois eu vou precisar desse porquinho aqui, ó. Pra desbloquear ele aqui. Então, eu vou desbloquear... Então, eu vou desbloquear tudo que eu vi pela minha frente. Aqui, ó. Você passa aqui. Vou desbloquear. Bom, e agora que a gente já explorou o ambiente, eu vou mostrar pra vocês como que faz essas três primeiras quests iniciais. A primeira quest que eu vou fazer, eu vou fazer na mesma sequência que eu fiz quando eu fiz a primeira vez. Vai ser essa quest daqui de cima, dessa menininha aqui, ó. Ela vai pedir ajuda pra você coletar esses animais. Nós precisamos de porcos e galinhas. Vem aqui, compreende? Eu aceito a missão. Beleza. Eu vou ler aqui a galinha. Beleza. Eu já tenho aqui no meu inventário o... Quando eu aperto aqui... Deixa eu só ler esse portão aqui. Esse objeto aqui. São objetos que eu ainda não li. Beleza. Eu já tenho aqui no meu inventário a leitura do... Quando eu boto aqui em criaturas, eu já tenho a galinha e o porco, que é o que eu preciso. Só que, olha só. A galinha, não sei se dá pra eu comprar. É aquele pra eu comprar. Essas moedas aqui, como que eu consigo elas? Eu não vou comprar o porco agora, não. Mas como que eu consigo elas? Eu consigo elas interagindo com o cenário. Tem umas plantas aqui, ó. Se eu vim batendo nas plantas aqui, elas vão derrubando, vão dropando... Moedas. E é com essas moedas que a gente vai comprando esses itens. Isso aí que eu demorei bastante pra entender como é que funcionava. Você vai batendo aqui e você vai dropando os itens e você vai pegando. Alguns vão dar mais dinheiro, outros vão dar menos dinheiro. E aí você vai interagindo aqui com o cenário pra você ir ganhando essas moedinhas aí e você ir construindo ali os itens. Aí você fala assim, poxa, Caixa, mas eu vi que tem uma hora ali que você pegou uma moeda azul. O porco, por exemplo, se constrói com uma moeda azul. Ó, tá vendo aquela parte ali que é tipo uma fortaleza pirata? O negócio de pirata é com a gente mesmo, irmão. O negócio de pirata ele segue a gente. Parece como se fosse uma fortaleza pirata. É um negócio parecendo com um navio pirata também, né? Aquilo ali é... Eu vou lá em cima. Pra você abrir determinados itens, por exemplo, baús, você bate uma vez só. Aí ele abre e você pega os itens que tem dentro dele. Você viu que junto com os itens que eu peguei aqui, eu também peguei moedas azuis, ó. Ó, peguei algumas moedas azuis. Pego bastante moeda de ouro e bastante moedas azuis. Tem alguns itens também que eu vou estar interagindo, tipo o trono, algumas coisas assim, que conforme eu for interagir, ele também vai me dar essas moedas azuis. E aí com elas que a gente vai aqui no nosso inventário, compra os animaizinhos aqui e vai colocando. Eu preciso colocar cinco galinhas e três porcos, sendo que já tem duas galinhas ali e um porco. Então, eu preciso de mais galinhas e de mais porcos. Deixa eu selecionar a galinha. Uma galinha, quatro galinhas, cinco galinhas. Pronto, já foi marcado ali. Agora eu vou botar o porco. Um porco. Pronto, consegui. Aí peguei o bloco. Eu preciso de três blocos. Construtor aprendiz. O primeiro grande passo no caminho para se tornar um mestre construtor. Mas, você vai precisar de mais blocos de ouro para consertar seu foguete. Eu preciso dos três blocos, como ele falou, três blocos para eu conseguir consertar o foguete. Um dos outros ali está ali. Pronto. Vamos lá falar com ele. Preciso de um trono pirata para deixar esse navio mais confortável. Eu preciso de um trono. O trono, acho que eu ainda não... Eu já descobri, mas eu ainda não tenho. É só comprar. Dois e três. Só mais um e você já pode partir para outro mundo. Eu vou fazer a descoberta dele, ó. Novo tipo de descoberta liberado. Você descobriu seu primeiro personagem. Personagens podem ser liberados quando realizar uma missão para eles. Ao serem liberados e comprados, você pode posicioná-los no mundo. Vamos lá. Vamos falar com ela aqui. para o outro. O capitão quer a torre do relógio de pirata, mas eu não consigo abrir o baú para pegar o projeto. Tu pode ajudar? O projeto está ali dentro. Aqui eu faço. É molezinha. É só a gente... Primeiro vamos fazer a descobrir a arte de tudo. E aqui eu posso bater ou posso ir ou bater. Mas eu poderia ir removendo eles com a minha... com essa ferramenta de interação, né? Ó, peguei uma da zoa. Não, ele está virando sozinho. Aperteu o B, ele estava aparecendo para você apertar o B. Aperteu o B, ele achou ali a peça com o projeto daquilo lá. O grupo de descoberta liberado. Construções de blocos. 750, bem tranquilo. Pronto. Você pode jogar assim em terceira pessoa ou você pode jogar também em primeira pessoa. Exatamente do que seu foguete precisa. Parabéns. Ele conseguiu as três peças, vai restaurar o foguetinho dele ali e vai partir para o novo mundo. Bom, então é isso aí. Esse é o LEGO Worlds. Espero que vocês tenham gostado. Um jogo muito interessante, muito bacaninha. Ele é viciante. Você vai jogando, você vai tentando descobrir, tentando ver o que você vai fazer, o que vai vir nas próximas fases. você vai sempre tentando descobrir qual vai ser o próximo, o que você vai encontrar, qual vai ser o próximo desafio. Eu achei bem bacana e como eu falei, uma boa opção para quem gosta dos jogos estilo craft, né? Tipo Minecraft, esses jogos de construção. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo e quiser ver mais vídeos como esse, clique em uma das playlists que aparecerão na tela final. Obrigado por ter assistido. Valeu, falou e até a próxima. Tchau, tchau.